Eu não vale a pena, girl, I'm a fan Eu não vale a pena, girl, I'm a fan Uma mulher que equivale a 10 E tua testa brilha não só por ser grande Mas por tens a knowledge que a Rihanna tem É que normalmente nanas lindas como tu Não criam negócio e ainda partem pen Mas sozinha sabes qual é o teu valor Também não queres depender do man E apesar do pensamento Alguns que dizem que isso é trabalho de marroquente Porque podias caçar um gajo organizado Mas tu queres te organizar também Mesmo as amigas, nada de amizades Por interesse, não és daquela que salta gangs Há que agradecer aos teus pais E aos teus velhos te educaram bem You blessed Estás atrás dos teus sonhos E ainda tens love pelos teus E não te emocionas com coisas Confias no relógio de Deus Go ahead and chase that money Já faz como os povos judeus Já aceita os presentes Mas também queres o teu E não tens que dizer que tu do alguém é que te deu You got this Não te preocupes com ninguém Girl, you a goddess Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história Nada é uma barreira Até mesmo os tabus Girl, te usa e abusa Podes fazer o que tu quiseres Podes fazer o que tu quiseres Podes fazer o que tu quiseres Podes ser o que tu quiseres Podes fazer o que tu quiseres Podes viver como tu quiseres Podes ter o que tu quiseres E sei que é ser uma grana mulher And all of these ladies who copy it Independente e confident Girl you deserve all these compliments Tenho pena de que não te compreende Really though E quem quiser te reduzir diz no Tu podes trabalhar em qualquer área ou mesmo empreender E virar uma CEO Faz o teu hustle honesto Não importa qual é, não interessa Filhos de casamento, quando possível Girl não apressa, girl não te estressa Girl tu é special, prova que és Já que vem malessa, mesmo a falhar Como a quem não tropece, por mais que até Tu tenhas um blaster You got this Não te preocupes com ninguém, girl You got this Teu corpo, tua cara Tua mente, tua história Nada é uma barreira Tem mesmo tabus, girl Que usem e abusam Tu podes fazer o que tu quiseres Pode fazer o que tu quiseres Pode fazer o que tu quiseres Pode ser o que tu quiseres Pode viver como tu quiseres Pode ter o que tu quiseres Isso é que é ser uma grana mulher Pode fazer o que tu quiseres, pode fazer o que tu quiseres, pode fazer o que tu quiseres.